Bom dia, gente! Nossa, que vista, cara! Que vista maravilhosa! Agora tá bem cedinho, por isso não tá tanto sol. Mas olha esse mar azulzinho. E essa areia branquinha. A gente pediu ajuda pra arrombar a mala. Ai, essa mala tá dando toda dor de cabeça. Porque o Gui não consegue pegar as coisas dele. E aí, depois disso, a gente vai tomar café da manhã. E vai aproveitar a praia. Vou tomar um bronze. Vou ficar bronzeadíssima. Olha que mara. E hoje, à tarde, a gente tem um passeio num barquinho pra ver o pôr do sol. Muito romântico. Ai, que delícia. Ai, meu Deus! Não acredito. É bom que não o rompiu. Acaso ele pode conseguir o número um, segue depois de amanhã. Olha, a mão está pegada. A mão está pegada, não rompiu. Obrigada. Muito obrigada. Você é o melhor. Ok. Ai, que emoção. Estou até emocionada, gente. Deu certo, cara. Deu, mas ainda está travada. É, está travada a senha. Cara, eu sei a minha senha. Tenho certeza que eu sei. Mas depois eu vou tentar todas. E aí, ele quebrou aqui. Não quebrou a mala, não estragou a mala. Mas abriu a gente tem comida, porque somos gordinhos. Vai tomar banho, vai se trocar, que você está com essa mesma roupa faz não sei quantas horas. E vamos tomar café. Vamos para o café da manhã, gente. Não sei o que esperar desse momento emocionante, porque café da manhã de hotel é sempre muito maravilhoso. Bacon, salsicha, resadilha de café da manhã. Esse é novo pra mim. Panquecas. Panquequinhas. Ai, tem... Olha isso. Hum, salmão. Gente, é muito chique. As pessoas estão achando que eu sou doida filmando. Queijos, frios, Aff. Ah, não acaba. Aqui tem sucos. Aqui tem omeletes. Aqui tem waffles. Ai, que lindo. De lenhas. Pães. Croissants. Ai, gavetinha de pão. Ai, eu amo isso aqui, ó. Suco de laranja. Melão. Eu adoro esse melão aqui. Ai, eu peguei morango. Eu não sou muito fã de morango, mas esse tá tão bonito. E blueberry. Ai, eu peguei um iogurte pra botar aqui. Ai, eu peguei esse donut com cream cheese e queijo brie. Ai, aqui tem os doces. Eu não amo, eu não sou muito fã dessas pães quequinhas, mas vou experimentar com maple syrup, croissant, esse pão de chocolate e Nutella. Aff. Viemos pra praia. Olha a cor dessa areia, branquinha. E você pode alugar uma cabana. Uhul. Ó, uma cabana. Tudo é nossa isso aqui. Ali tem as cadeirinhas de praia pra tomar um sol. Vou ficar mega bronzeada agora. Gente, olha esse mar. Meu Deus, eu tô muito encantada. Ó, aqui é mais tranquilo. Porque aqui é a praia do nosso hotel. E pra lá tem vários, tipo, caiaque pra alugar, stand-up. Eu não vi jet ski ainda. Ó, aqui já são outros hotéis. As cabanas. Aff, gente, é muito lindo. Vocês vão ver se eu não vou ficar bronzeada nessa viagem, gente. Na Colômbia eu fui bronzeada e voltei desbotada, porque eu fiz bronzeamento artificial antes de ir. Dessa vez não deu tempo de fazer. Eu tô aqui, parecendo um palmito ambulante. E já passei bronzeador. Tô sentindo que vai rolar um bronze. Não tem um chapéu assim. Venta muito. Gente, quero fazer. Olha que legal. O barco puxa, você fica sentadinho e ele vai puxando. Eu quero. Ó, tem um ali. Ai, isso é um pula-pula dentro da água. Ai, adoro. Tchau. 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 Fazer stand-up, caiaque, máscara de mergulho, várias coisinhas assim pra fazer. E a gente fez stand-up agora e eu odiei, gente. É muito difícil e tá muito vento, então ele levava a gente lá pro fundo do mar. Mas, enfim, foi engraçado. O Gui se deu super bem, equilíbrio. Eu não tenho equilíbrio nenhum. Agora a gente vai tomando sol, dar uma relaxada. E depois a gente quer fazer aquele que o barco puxa. Que aí custa 15 dólares por pessoa, 15 minutos. Mas ele falou que pra mim ele faz 20 minutos por 15 dólares. Muito emocionada. Bom, vamos descansar agora, tomar um drink? Vamos tomar um drink? Vamos. Vamos tomar um drink. Pedi um Aruba Ariba. Adorei o nome, é muito gostoso. Eu não sei o que tá aqui dentro. Tem vodka, tem umas frutinhas. E o Gui tá bebendo uma sangria, white sangria. Mano, que medo. Olha o que que tem aqui dentro. Siga o lagarto que está aqui do lado da nossa cabana. Aqui tem muito lagarto. E hoje a gente tava deitado. E o Gui levantou então, mano. Se eu for levantar eu voltei, velho. Olha isso, é um jacaré aqui. É um jacaré. É um jacaré na nossa cabana. Vou ficar aqui pra sempre deitada. Não vou sair daqui nunca mais. Gente, a gente vai começar nosso passeio. Uhul, tá gravando? Está gravando? Eu tô fazendo uma esfoliação aqui na minha bunda Cara, muito animal, mano Mano, é muito rápido E aí, mano, divertindo Caralho, tô me sentindo no horror dele aqui Pediu mais rápido Agora o bicho vai desligar Acelera, acelera Olha lá, olha lá Fiz o contrário Caraca Eu tô segurando E agora, agora a gente vai cair A gente vai cair Caralho, velho Caralho, velho Caralho, eu tô me cabelo, velho Gente, cara, eu nunca me diverti tanto Vem cá, amor Aquele negocinho que a gente fez Eu não sei se eu já falei pra vocês Mas foi 15 dólares, 15 minutos Não tô aparecendo 15 minutos é o suficiente, tá, gente? E vai muito, muito, muito rápido Você pode ir mais devagar ou mais rápido A gente falou pra ele Vai muito rápido Cara, foi muito bom Foi muito animal, velho Sério, é o melhor brinquedo Melhor De qualquer lugar Foi assim o esporte aquático lá O passeio aquático mais legal Que eu já fiz em toda a minha vida Nossa, eu dei muita risada Minha mão tá super doendo Porque eu segurei com muita força E eu tava segurando a GoPro E uma mão segurando Gente, não levem a GoPro Se você não tiver um negocinho De prender no braço Porque é muito perigoso Cair no mar O Gui quase caiu no mar Bateu cabeça com cabeça Cabeça com cabeça Mas é muito bom Nossa, é muito bom Eu amei demais, demais, demais Valeu cada centavo E quanto que foi? 15 dólares, né? É, por pessoa 20 minutinhos Ai, agora eu tô assim, ó Todo meu braço tá todo doendo Ah, dá uma esfoliada boa no bumbum E nas pernas Porque tem areia, assim, sabe? Um pouco na água e tal E aí fica no brinquedo Lá na boia E esfolia todo o bumbum Mas é mara Ai, agora a gente vai tomar mais um drink E vamos almoçar, né? Graças a Deus A gente veio almoçar Num restaurante mega gostosinho Que se chama Madeiro É aqui do lado da piscina do hotel, ó E eu pedi um club sandwich Com salada E o Gui pediu um hambúrguer Mara, olha E estamos tomando corona Coronita Tá muito bom, né amor? Tá gostoso Tem musiquinha E drinks Gente, olha a minha cor do pecado Olha isso Peraí, não dá pra ver Olha aqui Eu tô muito Não dá pra ver Eu tô muito queimada Nas pernas Em cima eu não tô tanto Mas eu não passei protetor na perna Confesso O hotel deu pra gente Um passeio É... No Porto Sol Num barquinho E aí o ônibus veio buscar a gente E agora a gente vai buscar mais pessoas E aí Gente, eu tô tão queimada Que minha mão Olha a minha mão Eu tô muito queimada Vocês vão virar a perna dela Vocês vão virar a minha perna Eu não levei a sério esse sol Eu passei protetor na perna e fiquei queimada Eu não passei na perna Ah, na perna Não passa Enfim Perna? Pra que perna? É um sunset boat Parece que a gente vem com o sol Bem romântico Tem drinks Tem muitos drinks Nessa viagem A gente já ficou bêbada E desficou duas vezes É verdade A gente ficou bêbada E a gente desficou na... Na boia Na boia Nossa Perdi a... Cortou minha brisa total Ui Meu chapéu tá de lindos A gente tá indo pro pier agora Tem uma galera mega arrumada Né? Tô me sentindo muito simples Mas tudo bem, né, gente? Tô na praia Não vou botar um salto alto, né? É... E... E é isso Vou mostrar pra vocês Esse é o barco que a gente vai pegar, gente, ó Pro nosso passeio Aqui é a mesma praia que a gente tava de manhã Lá é o nosso hotel, ó Gente! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Música Vai, continua. Vai. De lado. Música 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 Não machi meu pé. Música Que é a cabeça? Música 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 Errou. Vai. Acabou. Eu não consigo mais. Vai. Música 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 Música